Pelozinha Oi galera, tudo bem? Hoje eu queria falar pra vocês que eu estou participando do Valentine's Day Os youtubers brasileiros que moram nos Estados Unidos E vou participar do Valentine's Day Amigo secreto Mas eu queria explicar pra vocês que Valentine's Day Significa o dia de São Valentim Aparentemente ele é um santinho Que era muito bonzinho lá nas épocas Então ele acabou virando o Valentine's Day Acabou virando um dia em comemoração ao São Valentim Nos Estados Unidos O dia dos namorados é um pouquinho diferente do que aqui no Brasil Então, lá é diferente O Valentine's Day Tu pode dar o presente pro teu querido, tua querida A pessoa que você tem um relacionamento amoroso Ou você também pode dar o presente pra algum amigo Que você tem um carinho imenso Aliás, as coitadas das crianças americanas No dia de São Valentim Ou Valentine's Day Tem que escrever cartinha Happy Valentine's Day Pra cada coleguinha da sala de aula Pode acreditar, pode acreditar galera Agora postar pra vocês aqui a vinheta com todos os outros youtubers que estão participando Então quando você tiver um tempo Então quando você tiver um tempinho vai lá e dá uma conferida no canal do pessoal também Já desde agora quero agradecer a Marta Sáxia Que é a segunda vez que a Marta vai lá e faz todo o ajuntamento de youtubers Pega os vídeos, põe eles juntos Assim, combine them together Desculpa que o meu em português sempre bagunça um pouquinho Que você já teve Vocês já deveriam estar acostumados a saber Que a fezinha mistura inglês e português E não tem jeito Então Marta Thank you so so much Você é awesome Sempre, né Juntando a galera Não vejo a hora de poder te rever de novo E bem-vindo a todos os outros youtubers Que estão se juntando nesse grupo de youtubers brasileiros nos Estados Unidos E vamos junto E é isso aí galera Beijo e uma boa semana Espero que vocês curtam tanto o meu videozinho pro Valentine's Day Como o dos outros youtubers Beijão Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Marta Sáxia E eu sou autora do blog New York and About E eu moro aqui em Nova York No meu canal eu mostro um pouquinho de Nova York pra vocês No meu dia a dia, na minha rotina como fotógrafa e blogueira aqui na cidade Além de tour pelas lojas, novidades, eventos e coisas muito legais que acontecem por aqui Espero muito que vocês gostem A gente se vê em breve pra descobrir quem eu tirou do amigo oculto e quem me tirou Um super beijo e até lá Oi gente, meu nome é Mirelle E eu tenho um canal aqui no Youtube chamado Chique Demais No meu canal eu falo um pouquinho sobre minha vida aqui nos Estados Unidos Moda, maquiagem Essas coisinhas assim que eu sou bem apaixonada Eu moro aqui nos Estados Unidos há 6 meses E eu moro em New Jersey Então gente, eu espero vocês Até o dia da revelação Tchau E aí bonita Eu sou o Dado do canal E aí pensou E eu tô participando do Valentine secreto Eu entrei nessa brincadeira porque eu achei o máximo essa ideia E eu espero muito que vocês gostem Então se tu não conhece meu canal ainda Dá uma olhadinha aqui que o link deve estar aqui embaixo E te inscreve lá Happy Valentine Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Babs Bingham do Babs no Zewa E eu moro aqui há 5 meses apenas No sul de New Jersey Numa cidade chamada Galloway Pertinho de Atlantic City E eu tô super curiosa pra saber quem foi que me tirou Então me sigam aqui nas minhas redes sociais No meu canal no Youtube também Não se esqueçam de se inscrever E a gente vai vendo o que vai dar essa brincadeira Vejo vocês em breve Tchau Oiê Youtubers Eu sou a Andresa Moro aqui em Miami Beach E há pouco tempo atrás Vários amigos me pediram pra criar um canal no Youtube E aqui estou eu Eu queria que vocês fossem lá checar o meu canal Que é muito engraçado Tem vlog de viagem com meu namorado americano Várias coisas do nosso dia a dia Sobre morar fora Sobre viajar ao mundo Sobre morar aqui em Miami Beach E eu ia adorar ter vocês lá rindo com a gente Mas agora o que eu ia adorar mesmo É saber Quem desses Youtubers que moram aqui nos Estados Unidos Me tirou no Valentine's? E aí? Quem será que foi? Tô curiosa Beijos Oi galera Eu sou a Fê Romer E esse é o meu canal no Youtube Eu moro nos Estados Unidos há 9 anos E hoje eu estou morando em Los Angeles Esse aqui é o vídeo das Youtubers Que estão fazendo o Secret Santa Pro Valentine's Day E eu espero que vocês curtam Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Luciana E o nome do meu canal é I Love Lully Estou aqui nos Estados Unidos já fazem 16 anos 16 anos na Flórida E 4 meses no Texas Em Dallas E venho convidar vocês para dar uma passadinha lá no meu canal Tem eu experimentando doces diferentes Tem passeios, tem receitas e muito mais para vocês E eu estou ansiosa para saber quem me tirou Então é isso aí Muito obrigada e vejo vocês no próximo vídeo Tchau Oi pessoal, o meu nome é Neyamah Eu moro no estado da Pennsylvania Aqui nos Estados Unidos E por aqui eu faço faculdade de psicologia Eu trabalho em um centro educacional E também sou escritora E eu queria dizer que eu estou muito feliz em fazer parte desse Amigo Secreto E estou muito ansiosa para saber quem foi que me tirou Oi pessoal, meu nome é Lívia Lamblé-Hetherley Eu moro em Lincoln, Nebraska Então eu falo sobre a nossa vida aqui no canal Falo sobre como é ser mãe aqui nos Estados Unidos E as diferenças culturais Estou muito feliz com o convite da Martinha Para participar desse Amigo Oculto E eu quero muito trocar a experiência com as outras meninas Para a gente fortalecer a amizade E fazer com que os nossos canais se tornem cada vez mais integrados uns com os outros Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Camila do canal Camille Bars Eu moro aqui em Chicago há 8 meses E no meu canal eu falo tudo Não só sobre Chicago, mas sobre a minha vida também Eu estou super ansiosa de participar do Valentine's Day Vai ser o meu primeiro Valentine's Day aqui nos Estados Unidos Porque aqui não é só namorado que comemora não São os amigos também Então se inscrevam no canal para saber quem eu tirei E para saber quem me tirou também, tá bom? Beijo!